Pra quando não fragilizar ou ressentimentar Acordar a invisibilidade das lágrimas Pra quando experienciar e tridimensionar Acordar a invisibilidade das lágrimas Pra quando pensamentar não for capaz de desagulhar Capuz da invisibilidade das lágrimas Pra quando a facilidade não formar felicidade Capuz da invisibilidade das lágrimas Pra quando surgirem as marcas de crescer e complexar Capuz da invisibilidade das lágrimas